Música Bagunçar, baguncei A vida de quem até era rei Na contramão da parada Eu me acostumei Para a felicidade Não existe uma regra de três A plenitude do amor Não se vive só uma vez Um mais um Jamais será três No tabuleiro da vida O meu jogo é o xadrez Você nunca quis Sua vida de pernas pro ar Mas quem sabe assim Ela não fique melhor Bagunçar, baguncei A vida de quem até era rei Na contramão da parada Eu me acostumei Para aqueles que dizem Que você não vai conseguir Diga pra eles Sem ofender Querer é poder Não se tem um amor Só porque se quer ter Ele sempre acontece De repente sem você saber Não existe ninguém Não existe ninguém Que possa lhe socorrer Se o amor da sua vida Quero estar contra alguém Bagunçar, bagunçar, baguncei A vida de quem até era rei Na contramão da parada Eu me acostumei Nos percaços da vida Não adianta Não adianta só reclamar Aprenda com eles E não Não se deixe levar Não adianta pensar Que tudo vai melhorar Se nada fizer, meu amigo Pode até piorar A vida é tão boa Pode acreditar Siga o seu coração Com a atitude vai melhorar Bagunçar, baguncei A vida de quem até era rei Na contramão da parada Eu me acostumei Hoje eu sei Que não haverá mais ninguém Que eu possa amar Como um dia eu te amei Procurar um amor Eu sei não vai adiantar Quando ele quiser Ele vai me encontrar Aprendi Que no amor não adianta insistir Ele é como um cristal Se quebrar Não dá pra arrumar 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 Ah, ah, ah